Então, eu vou apresentar aqui dois exercícios resolvidos da parte da matéria que envolve teoria de orbital molecular. O primeiro exercício é considerar o íon H2-. Letra A, represente o diagrama dos níveis de energia dos orbitais moleculares formados. Letra B, escreva a configuração eletrônica desse íon com relação aos seus orbitais moleculares. Letra C, determine a sua ordem de ligação. Letra D, esse íon é diamagnético ou paramagnético? E letra E, o comprimento de ligação do ânion é maior, menor ou igual ao do hidrogênio molecular? Bom, o primeiro passo para a gente construir um diagrama de níveis de energia é fazer a distribuição eletrônica dos átomos envolvidos. Nesse caso, a molécula formada é o íon H2-, então tem apenas o hidrogênio como átomo constituinte e a distribuição eletrônica do hidrogênio é o 1S1. Então, para a construção do diagrama de energia foi convencionado que nas extremidades são representados os orbitais atômicos dos átomos envolvidos e no centro são representados os orbitais moleculares formados a partir da interação dos dois orbitais atômicos. Nesse caso, é um exemplo de uma molécula homonuclear, então os dois núcleos envolvidos eles são idênticos e por isso também a energia dos dois orbitais atômicos 1S é a mesma. Esse detalhe é importante porque quando a gente vai trabalhar com as moléculas heteronucleares, a gente vai ver que existe uma diferença baseada na eletronegatividade. Mas neste caso, são dois átomos de hidrogênio, a distribuição eletrônica de ambos é 1S1, mas a gente vai formar o íon H2-, então eu selecionei aqui o átomo da direita, poderia ter sido o átomo da esquerda, não foi a diferença, para acomodar essa carga negativa. Então, eu coloquei a interação do hidrogênio com o íon H2-, o hidrogênio tem como distribuição eletrônica 1S1, então ele vai ter um elétron acomodado no orbital 1S, e o H- vai ter um elétron que é do hidrogênio, naturalmente, mas ele está com uma carga negativa, então ele vai ter dois elétrons no orbital 1S. E a gente viu na disciplina que a interação de dois orbitais atômicos tem que gerar, então, dois orbitais moleculares, um de menor energia, que vai ser o orbital ligante, sigma 1S, e um de maior energia, que vai ser o orbital sigma antiligante 1S. Construído, então, esse diagrama, a gente preenche os orbitais moleculares com o mesmo número de elétrons nos orbitais atômicos, preenchendo de baixo para cima, sempre do de menor energia para o de maior energia, assim, o orbital sigma 1S vai acomodar dois elétrons, mas a gente está falando do íon H2-, então, o orbital sigma antiligante também vai acomodar um elétron. Esse é o diagrama de energia, então, essa é a resposta da letra A, ele representa a distribuição eletrônica e os orbitais atômicos e moleculares envolvidos nessa formação do íon. Na letra B, pede a configuração eletrônica em relação aos orbitais moleculares, então, o diagrama já nos dá essa resposta, né, a gente viu aqui que o orbital sigma 1S está ocupado por dois elétrons, está completamente preenchido, e o orbital sigma antiligante 1S com um elétron, então, a distribuição eletrônica vai ser sigma 1S2, sigma antiligante 1S1. Na letra C, é pedido que seja determinada a ordem de ligação. Como a gente viu lá na disciplina, a ordem de ligação é determinada pela equação meio de o total de elétrons ligantes menos o total de elétrons antiligantes. Nesse caso aqui, a ordem de ligação, então, vai ser meio que multiplica dois elétrons ligantes menos um elétron ligante 1, então, a ordem de ligação é 0,5. Na letra D, pergunta-se esse íon é diamagnético ou paramagnético. Como a gente viu na disciplina, esse íon apresenta um elétron não emparelhado no orbital sigma antiligante, então, ele corresponde a um composto paramagnético, ou seja, ele interage com um campo magnético quando ele é submetido à presença de um campo. Se ele tivesse dois elétrons, ele seria diamagnético, só para a gente reforçar esses conceitos. Na letra E, pergunta do comprimento de ligação do ânion em relação ao hidrogênio molecular. Como que a gente vai conseguir determinar isso? Também a partir da ordem de ligação. A gente sabe que existe uma relação inversamente proporcional da ordem de ligação, ou seja, quanto maior a ordem de ligação, menor o comprimento da ligação. Assim, se a gente calcular para o hidrogênio molecular, é só a gente pensar na construção desse orbital molecular sem o elétron que está preenchendo o orbital sigma antiligante. Então, seriam dois elétrons ligantes menos nenhum, porque aí a gente não teria elétrons no orbital antiligante, 2 menos 0, 2, dividido por meio, vezes meio, é igual a 1. Então, a ordem de ligação, então, do hidrogênio molecular é maior do que a ordem de ligação do íon H2-. Com isso, a gente pode afirmar, então, que o comprimento da ligação do ânion é maior, pois ele apresenta uma menor ordem de ligação. Atentem-se sempre, pessoal, a responder a pergunta que é feita. O comprimento de ligação do ânion é maior, menor ou igual ao do hidrogênio molecular? Se a gente respondesse o inverso, o hidrogênio molecular tem comprimento de ligação menor, eu não estou respondendo a pergunta que foi feita. Então, tomem cuidado com isso, certo? Então, essa é a resolução da primeira questão. Bom, no segundo exercício, a gente vai ver, então, a construção de um diagrama de orbitais moleculares para uma molécula heteronuclear, que aí a gente vai poder destacar todas as diferenças de um diagrama das moléculas heteronucleares para as homonucleares. Então, o exercício é construa o diagrama de orbitais moleculares para o óxido nítrico, NO, determine a ordem de ligação e o comportamento magnético. Indique-se a adição e a perda de um elétron ao óxido nítrico, ou seja, a formação do NO- ou do NO+, aumentaria ou diminuiria a ordem de ligação das espécies. Bom, o primeiro passo para a construção do diagrama é sempre a distribuição eletrônica dos átomos envolvidos. O nitrogênio tem número atômico 7, por isso a sua distribuição eletrônica é 1s², 2s², 2p³. Já o oxigênio tem número atômico 8, e por isso a distribuição eletrônica é 1s², 2s², 2p³. A gente vai considerar apenas os elétrons de valência para a construção do diagrama de energia, mas lembrem-se que todos os orbitais estão envolvidos, todos os orbitais atômicos estão envolvidos na formação de orbitais moleculares, ou seja, o orbital 1s² do oxigênio também interage com o orbital 1s² do nitrogênio, formando um orbital sigma-ligante e um sigma-antiligante. Mas o diagrama ficaria muito complexo se a gente fosse considerar todos os orbitais envolvidos. Por isso a gente vai construir o diagrama baseando-se apenas nos elétrons de valência. Então, no diagrama de energia nas extremidades são representados os átomos envolvidos na formação da molécula com seus orbitais atômicos e no centro o composto formado e os orbitais moleculares relativos a essa molécula. Bom, como a gente viu aqui, a partir dos elétrons de valência, o nitrogênio tem dois elétrons no orbital 2s e três elétrons nos orbitais p, px, py e pz. E o oxigênio, aí tem um detalhe importante, a eletronegatividade está diretamente relacionada com a energia dos orbitais e o oxigênio, ele é mais eletronegativo. Então, a energia dos orbitais do oxigênio em comparação com o nitrogênio vai ser sempre menor. Ou seja, o orbital 2s do oxigênio tem energia mais baixa do que o 2s do nitrogênio e os orbitais p também, px, py, pz, tem energia mais baixa do que o nitrogênio por causa da eletronegatividade. Então, os orbitais do oxigênio estão preenchidos com 2s2 e 2p4 e a gente já viu que a interação de dois orbitais s sempre leva à formação, dois orbitais atômicos do tipo s, leva à formação de dois orbitais moleculares um de menor energia, sigma ligante, nesse caso 2s, e um de maior energia, sigma antiligante, 2s. A gente tem aqui dois elétrons do nitrogênio e dois elétrons do oxigênio. Assim, tanto o sigma ligante quanto o sigma antiligante estarão completamente preenchidos. E a gente viu durante a aula que a interação dos orbitais p ocorre de duas maneiras. Os orbitais pz, eles têm uma interação frontal e isso faz com que eles sejam capazes de interagir formando dois orbitais sigma, porque a sobreposição é frontal. Então, o pz do nitrogênio com o pz do oxigênio interagem formando um orbital sigma, 2p, ligante e um orbital sigma antiligante, 2p. Enquanto que o px e o py interagem paralelamente. Então, eles formam dois orbitais ligantes pi, 2p, e dois orbitais pi antiligantes, 2p. Bom, mas como é que a gente vai preencher esses orbitais moleculares? Desde lá de trás, a gente já viu que o preenchimento ocorre sempre do de menor energia para o de maior energia. Eu representei aqui, por exemplo, o pz do oxigênio com dois elétrons e o pz do nitrogênio com um elétron. Mas eu não vou preencher aqui no meio, considerando a interação desses orbitais sem considerar a energia deles. Então, eu vou preencher, na verdade, os orbitais moleculares, do de menor energia para o de maior energia, com 3 mais 4 elétrons. Então, com 7 elétrons. Primeiro, eu vou preencher o sigma 2p com 2 elétrons. O pi 2p também vou preencher, coloco um elétron em cada um. Estão sempre preenchidos e eu ainda tenho elétrons para distribuir. Então, eu coloco mais dois elétrons. Agora, eu tenho seis elétrons já preenchidos nos orbitais moleculares. Eu tinha sete nos orbitais atômicos para distribuir. Isso faz com que, então, o pi antiligante 2p acomode um elétron. Então, esse é o diagrama de energia dos orbitais moleculares para o óxido nítrico. A gente viu aqui que a interação dos orbitais sempre forma o mesmo número de orbitais moleculares e o preenchimento sempre ocorre do de menor energia para o de maior energia. Correto? Bom, o exercício pede, então, que, depois de construir o diagrama, a gente determine a ordem de ligação. Como a gente já sabe, a ordem de ligação é dada pela equação meio, que multiplica elétrons ligantes menos elétrons antiligantes. Então, a gente vai fazer agora a soma desses elétrons. A gente vê que tem dois, quatro, seis, oito elétrons ligantes. Então, o orbital σ2s ligante, o orbital σ2p ligante, o orbital π2p ligante, oito. Menos elétrons ocupando orbitais antiligantes. A gente tem dois elétrons no σ antiligante e um elétron no π antiligante 2p. Então, a ordem de ligação vai ser meio, que multiplica oito menos três, cinco. Então, a ordem de ligação do óxido nítrico é 2,5. Por fim, o exercício pede que a gente determine o comportamento magnético desse composto. Como a gente já viu, nesse caso, temos um elétron desemparelhado, o que significa que esse composto apresenta comportamento paramagnético. Ou seja, se é submetido a um campo magnético, ele vai ser atraído por esse campo magnético. Certo? Bom, a última coisa que a gente tem que fazer é indicar se a adição ou a perda de um elétron ao óxido nítrico aumentaria ou diminuiria a ordem de ligação das espécies. Esse é o diagrama de energia que a gente construiu para o óxido nítrico. A ordem de ligação calculada é igual a 2,5. Se a gente pensar, então, na formação do cátion, ou seja, na perda de um elétron, a gente vê que a ordem de ligação passa a ser, então, meio, que multiplica dois, quatro, seis, oito elétrons ligantes, só que agora ele tem apenas dois elétrons antiligantes, que são os dois elétrons que ocupam o orbital sigma antiligante 2s. Assim, a ordem de ligação passa a ser oito menos dois, seis, vezes meio, é igual a três. A ordem de ligação do cátion é maior do que a ordem de ligação do composto neutro. E no caso da formação do ânion, que seria a adição de um elétron, a gente vê que, lembra, o preenchimento é sempre do de menor energia para o de maior energia, e primeiro, quando tem o pés degenerados, a gente preenche cada um com um elétron para depois emparelhar. Então, a adição de um elétron ocasionaria a ocupação do outro orbital pi antiligante 2p. Com isso, a ordem de ligação passaria a ser, então, meio, que multiplica dois, quatro, seis, oito elétrons ligantes, menos dois, e agora mais dois. Então, quatro elétrons antiligantes, oito menos quatro, quatro, vezes meio, é igual a dois. Então, a ordem de ligação do ânion será menor do que a ordem de ligação do composto neutro. É importante a gente destacar aqui que, para o óxido nítrico, foi pedido que a gente avaliasse o comportamento magnético. E aqui, a perda de um elétron faria com que o nosso composto passasse a ser diamagnético, porque ele não ia mais ter esse elétron, e aí ele teria todos os elétrons emparelhados. Enquanto que ganhar um elétron, ou seja, a formação do ânion, não mudaria o comportamento magnético do composto, porque o orbital π2p, ele estaria semi-preenchido. Então, não teriam elétrons, teriam elétrons desemparelhados. Ele continuaria a ser, então, composto para magnético. É isso, pessoal. Bom, e aqui tem as referências que eu utilizei, né? Porque essas questões, elas foram questões adaptadas, tiradas desses livros, e onde vocês podem encontrar também outros exercícios, e até alguns exercícios resolvidos relacionados a esse tema.